Andando pelo campus, a gente se deparou com dois viajantes que estão aqui na UFSM vendendo a sua arte e o seu artesanato. Estou aqui com a Júlia e com o Aldo. Júlia, de onde vocês são originalmente? Nós somos de Argentina, mas há quatro anos que venimos percorrendo toda a América do Sul e nós venimos fazendo um arte que é a fotografia e foi por pura casualidade que nós passamos por aqui porque já estamos indo para a saída do Brasil e nós encontramos que aqui está o vestibular e falamos aqui com a gente da universidade e eles dieron espaço para nós podermos compartilhar isso. E vocês, como é que está o movimento? Está vendendo bastante? Sim, graças a Deus, a gente colabora conosco mas gostam mais do artesanato e também perguntam muito da fotografia. E antes de vocês chegarem aqui em Santa Maria, onde que vocês estavam? Nós estivemos em Florianápolis e em todas as praias, depois torres e mais em Florianápolis também nós estivemos na universidade de lá, compartilhando com a gente também e então foi muito bom para nós. E além do Brasil, quais outros países que vocês já visitaram? Bom, nós estivemos no norte da Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e Brasil. Nós venimos do Amazonas agora. E como é que está sendo essa experiência de estar há quatro anos já na estrada? Bom, era um sonho para nós percorrer nossa América do Sul e agora percorrer outros países mais para conhecer sua cultura, compartilhar abre muito mais tudo, né? O coração, a cabeça, a família, cresce muito e, bueno, não sei, essa era uma coisa que nós tenhamos em nossa vida e agora pudimos concluí-la. E depois que vocês saírem de Santa Maria, para onde vocês vão? Para a Argentina. Vão encerrar a viagem já? Como? Vocês vão terminar a viagem? Bom, eu acho que não, porque também a Argentina tem muitas coisas que conhecer porque, bueno, um só pode reconhecer seu país, às vezes, em poucas partes mas eu acho que isso vai continuar. Então, uma boa viagem de vocês de volta e que vocês continuem aproveitando e viajando bastante. Ai, muito obrigada. Quem puder ter a oportunidade de ver e vier até aqui eles estão na frente do prédio 13 do Centro de Ciências Naturais e Exatas. Joseli Lima para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2014.